Quero aqui fazer um registro também da importante vitória que a democracia brasileira obteve na última quinta-feira, quando exatamente do julgamento, ou seja, a decisão da Suprema Corte e do Supremo Tribunal Federal, que ao analisar a ação direta de inconstitucionalidade de autoria da OAB, enfim, se posicionou pela inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanhas políticas. Quero aqui celebrar, senadora Ângela, essa decisão que, a meu ver, é uma vitória que vai ficar na história, na história republicana do nosso país, exatamente daqueles e daquelas que sonham que a gente possa avançar do ponto de vista de moralização do processo político-eleitoral no nosso país. E, ao nosso ver, exatamente, por fim, ao financiamento empresarial a campanhas e partidos, nós estaremos dando um passo substancial para que possamos ter eleições mais limpas, mais democráticas, mais éticas, para que possamos ter, senadora Ângela, eleições menos midiáticas e mais programáticas. Quero dizer também, senhora Presidente, que, dando continuidade exatamente à nossa luta em defesa do fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas, nesta terça-feira tivemos mais uma reunião com a coordenação do movimento da Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, movimento esse do qual fazem parte várias entidades civis, como a OAB e a CNBB. Pois bem, hoje, mais uma vez, estivemos lá na CNBB, junto com o grupo de senadores e senadoras, grupo esse suprapartidário, que tem se empenhado e participado intensamente dessa luta para pôr fim ao financiamento empresarial a partidos e campanhas. Portanto, estivemos hoje reunidos lá na sede da CNBB. E o objetivo desta reunião hoje na CNBB, senador Ângela, foi, de um lado, claro, celebrar essa vitória importante que nós obtivemos na última quinta-feira, quando da inconstitucionalidade do tema do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Ao mesmo tempo também, definir os próximos passos, definir exatamente o quê? Os novos rumos do movimento. Daí porque, senhora presidenta, resolvemos hoje, exatamente na reunião lá na CNBB, solicitar uma audiência com a presidenta Dilma. E o objetivo desta audiência com a presidenta Dilma, senadora Ângela, é exatamente pedir a presidenta que vete os dispositivos do projeto de lei 57 e 36, que autorizam o financiamento empresarial de campanhas. Na verdade, os representantes do movimento da coalizão consideram que, após a decisão do STF na semana passada, a presidenta já tem argumentos suficientes, consistentes, para que, em sintonia com a sociedade civil e o respaldo do Supremo Tribunal Federal, vete a parte da lei que libera esse tipo de doação. E por que esse apelo cívico nosso à presidenta Dilma para que ela vete exatamente os dispositivos do projeto de lei 57 e 36, que autoriza o financiamento empresarial de campanhas? Porque, senhora presidenta, é isso que quer a maioria da sociedade. Várias pesquisas foram feitas e mais de 70, mais de 80% da população deseja, sim, que se acabe com essa questão do financiamento empresarial, portanto, de pessoa jurídica a partidos e campanhas. E sabe por que a população, a maioria da população deseja isso? Porque a população tem muita sabedoria, tem muita sensibilidade. A população já identificou que esse modelo de financiamento, que permite as chamadas doações empresariais, ou seja, as doações de pessoas jurídicas a partidos e campanhas, esse financiamento empresarial, senhora presidenta, tem contribuído exatamente para quê? Para aumentar cada vez mais os casos de corrupção no nosso país, sem contar o que ele traz de deformação, na medida em que torna essas disputas políticos eleitorais cada vez, inclusive, mais desiguais. Então, eu quero aqui colocar, senador Paim, que o grupo de senadores do qual V. Exª faz parte, aqui do Senado, se associa, portanto, a esse apelo cívico que a CNBB, OAB, entidades que lideram o movimento da coalizão democrática, fazem exatamente a presidenta Dilma para que ela, em sintonia, repito, com o sentimento da maioria da população e com o respaldo agora do Supremo Tribunal Federal, ela vete exatamente a parte da lei que trata de restabelecer a doação empresarial a partidos e campanhas, conforme exatamente o julgamento lá da Câmara dos Deputados. Quero ainda aqui, senhor presidente, destacar, por exemplo, as palavras do presidente da OAB, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, quando ele, em documento que enviou a presidenta Dilma, pedindo que ela vete o financiamento empresarial a partidos previstos no projeto da lei, o presidente, doutor Marcos Vinícius, lembrou, na defesa exatamente, portanto, do veto por parte da presidenta Dilma, ele lembrou que o veto pode ocorrer, abre aspas, em decorrência do juízo político de inadequação da decisão jurídica de constitucionalidade, fecha aspas. E, na opinião do doutor Marcos Vinícius, presidente da OAB, nesse caso, os dois argumentos estão presentes, já que a Suprema Corte do país já se manifestou pela inconstitucionalidade e também a sociedade, em sua maioria, já se manifestou que não aceita o investimento empresarial. E aqui, mais uma vez, destaco exatamente as pesquisas de opinião pública que expressam o sentimento majoritário da população, portanto, a favor do fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Quero destacar ainda, senhor presidente, aqui as palavras do doutor Marcos Vinícius, quando coloca que o Supremo analisou que as doações por empresa ferem diversos dispositivos da Constituição, como, primeiro, a previsão do tratamento igualitário entre os candidatos, segundo, a definição de poder, a definição de que o poder emana unicamente do povo, ou seja, dos cidadãos e não das pessoas jurídicas, terceiro, a regra que proíbe o abuso do poder econômico nas eleições e o preceito, e, por fim, o preceito que prevê a normalidade e a legitimidade das eleições. Portanto, cabe a nossa expectativa agora de que a presidenta Dilma... Portanto, na carta que está sendo enviada à presidenta Dilma, o que nós desejamos é que os princípios democráticos e republicanos e de zonomia, portanto, estejam preservados e respeitados com a proibição de empresas nas campanhas eleitorais. Portanto, senador Paim, eu quero agora pedir a atenção de V. Exª, porque vou ler agora exatamente o manifesto a favor do veto do Projeto de Lei nº 5735, de 2013, no que diz respeito ao fim do financiamento de empresas em campanhas eleitorais. Esse é o documento, senador Paim, que foi deliberado na reunião hoje pela manhã, que nós tivemos com a CNBB e a OAB, documento esse que nós estamos exatamente nos associando. Diz o documento, senhor presidente, coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas. Manifesta a favor do veto do PL 5735, de 2013, pelo fim do financiamento de empresas em campanhas eleitorais. A coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas, que reúne mais de uma centena de organizações da sociedade civil, vem manifestar sua firme posição em favor do veto do PL 5735, de 2013, no momento submetido à sanção da excelentíssima senhora presidenta da República. Esta convicção foi fortalecida de maneira definitiva pela decisão merecedora de aplausos do Supremo Tribunal Federal, no último dia 17 de setembro, considerando inconstitucional o financiamento eleitoral por empresas. Não só aplaudimos a posição tomada pelo Supremo Tribunal Federal, mas esperamos que a palavra do presidente da Suprema Corte seja mantida. Abre aspas. O julgamento está concluído e válido para as eleições a partir de 2016. Palavras do ministro Lewandowski, presidente do STF. Portanto, diz o manifesto, senadora Ângela, repudiamos qualquer tentativa de reversão desse resultado da Corte, tendo presente que tal conduta se situa na contramão do sentimento fortemente majoritário do povo brasileiro expressa em pesquisa de opinião pública recente. Por esse motivo, a sociedade civil, representada pelas entidades que integram a coalizão, juntamente com o expressivo apoio das senhoras e senhores senadores que subscrevem esta manifestação, dirige especial apelo à excelentíssima senhora Presidenta da República no sentido de apôr o veto ao referido projeto naquilo que diz respeito ao financiamento empresarial, o que resultará no aperfeiçoamento da democracia brasileira. Brasília, 22 de setembro de 2015. Assinam o documento à Executiva da Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, formada pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, CNBB, Conferência Nacional dos Bispos Trabalhadores do Brasil, a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a Central Única dos Trabalhadores, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político e a União Nacional dos Estudantes. Quero aqui, senador Paim, para concluir, dizer que já está aqui em nossas mãos o manifesto que acabo de ler e dizer, senador Walter Pinheiro, que nós estamos agora exatamente colhendo a dizer que o manifesto está aberto a todos os senadores e senadoras que comungam com essa tese, que aqui já se expressaram publicamente na defesa do fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Portanto, senador Fernando Bezerra, que já assinou, senador Paim, a senadora Ângela, senadora Vanessa e tantos outros e outros, bem como tantos outros e outras senadores e senadoras que nós esperamos, senador Fernando Bezerra, que venham exatamente aqui a endossar esse importante manifesto de iniciativa da OAB-CNBB, que será entregue à presidenta da República, pedindo para ela vetar o artigo que trata exatamente do fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas. O manifesto, inclusive, aqui está comigo. Portanto, senadores e senadoras que desejarem aqui assiná-lo. colheremos a assinatura com enorme prazer. E agora estamos exatamente aguardando, senhor presidente, a audiência com a presidenta da República para entregar o manifesto, bem como também vamos ter uma audiência com o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, para dar continuidade à nossa luta. Muito obrigada. 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 Obrigada.